No momento que aceitei ao meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz, encontrei o amor E hoje já não tenho mais a dor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aqueles que me ofenderam Deus ama você e eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar estarás Com Cristo meu Senhor sempre anda Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei Viverá E você que anda neste mundo sem razão Aprendi a perdoar seu irmão Viveré Viverá Deus ama você e eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Que anda neste mundo sem razão Aprendi a perdoar seu irmão Viveré 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 Jesus Viveré 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 Ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Digno és de glória e honra Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar Digno és de glória e honra Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar Porque grande és Tu Maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não, não há Não há outro igual a Ti Senhor Digno és de glória e honra Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar Digno és de glória e honra Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar Em espírito Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo me deu vida, paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente, isso fala toda gente. Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder. Ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são saragos. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam e me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E nem vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo o inferno Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver rompendo em fé Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam e me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver rompendo em fé E a cada dia vou viver rompendo em fé E a cada dia vou viver rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé